Olá, meu nome é Débora Varela. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre planejamento de carreira, né? Na faculdade Ateneu, na União Ateneu, nós temos vários professores com muitas experiências, né? Experiências de vida que trabalham e orientam aos alunos a melhor forma de escolher sua carreira. Dentro da faculdade também nós temos o núcleo de apoio à carreira, o NAC, que está presente em todos os momentos quando o aluno precisa de apoio, quando quer sentar para conversar. Então, eu vou ser mais uma das professoras que vai estar com vocês aí para conversar um pouquinho sobre o que é o planejamento de carreira, como que a gente faz, né? Para estar bem no mercado e, principalmente, a primeira coisa que eu gosto sempre de falar para os meus alunos é nunca parar de estudar, né? Mas é o que a gente vai conversar aqui hoje. Sejam bem-vindos à minha casa, né? Estamos aqui conversando. Não podemos estar na faculdade agora, né? Mas estamos ao vivo aqui conversando um pouquinho sobre esse tema. Eu vou passar aqui, eu vou colocar aqui para vocês a minha apresentação que eu fiz para que vocês possam acompanhar, né? Que eu vou estar conversando com vocês. Vou ficar na telinha aqui ao lado. Mas só para a gente ter um norte, assim, uma ideia do que a gente vai conversar hoje, tá certo? E, antes de tudo, quero dizer que estou à disposição de vocês, né? E vou contar um pouquinho da minha história também durante esse tempo, que a gente vai ficar aqui juntos. Bem, esses livros, né? Eu vou começar a apresentação mostrando alguns livros para vocês. Por que que eu faço questão de mostrar livro, né? Estão aqui comigo, do meu lado, esses livros que eu gosto demais, né? Esses autores. Mas, principalmente, não só para te mostrar o livro em si. Porque existem vários autores que falam sobre planejamento de carreira. E, quando eu fui convidada para ministrar essa disciplina, né? Pela coordenação, a primeira coisa que eu fiz foi ir na livraria, checar todos os livros de planejamento de carreira. Ou seja, eu fui estudar a fundo, né? A teoria sobre planejamento de carreira. Então, sempre quando a gente começa a estudar alguma coisa, a gente tem que aprofundar nosso conhecimento, né? Não só na vida prática, né? Dia a dia, assim, ah, eu tenho experiência prática em alguma coisa. Mas, também, e principalmente, o que que os autores falam sobre esse assunto. E aí, por conta disso, pelo fato de você... Eu já comprei vários livros e já sorteei, inclusive, em sala de aula. Mas, eu fiz questão de comprar vários livros de planejamento de carreira para perceber, para delinear, para ter um norte, né? E eu percebi, depois que eu delineei, assim, o que que esses autores estavam falando em cada livro, eu percebi que existe uma linha mestra, vamos dizer assim, de orientação dos coach para planejamento de carreira, né? E é o que eu vou conversar aqui com vocês. Essa linha mestra, vamos dizer assim. Aqui, eu estou apresentando para vocês o do Djalma, de Pinho Rebouças, né? Como elaborar um plano de carreira para ser um profissional bem-sucedido. É um livro de cabeceira, né? É importante porque esses livros, não só eles tratam teoria, né? De planejamento de carreira, mas, de certa forma, é como se fosse... Eu não vou falar que ele é um livro de autoajuda, mas eles trabalham especificamente o que está dentro de nós, né? E o que nós podemos mudar em nós mesmos para as coisas acontecerem de outra forma. Porque se a gente faz a mesma coisa, né? Aquele velho ditado, se a gente faz a mesma coisa esperando os resultados diferentes, isso nunca vai acontecer, né? A gente tem que fazer coisas diferentes para que os resultados possam, um dia, serem diferentes, né? Fazer a mesma coisa e esperar que resultados diferentes venham, não dá certo. Então, o que acontece? Além desse livro, temos também o gestão do Bergamini, que é a gestão de carreiras, as cinco ferramentas essenciais. O Bergamini, ele trata essas cinco ferramentas de planejamento de carreira como um ninguém. E eu vou trazer aqui na aula para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá certo? Também tenho um outro livro, eu não coloquei aqui para vocês, mas é o de coaching. São vários autores, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Coaching e carreira. São vários autores, tá certo? Da editora Literary Books. Na verdade, aqui já é como você vai trabalhar pessoas, né? Você sendo coaching. Então, o que eu estou fazendo aqui agora, né? Então, você estuda como você vai fazer a sua carreira, e aí, a partir daí, você ajuda pessoas, né? Vamos dizer assim, para planejar a sua carreira também, a carreira deles também, né? Então, é interessante isso, porque é como se você estivesse dando um passo a mais na sua vida. Então, você já pensou em ser um dia com um profissional que ajuda pessoas a trabalhar a sua própria carreira, é interessante. Mas, antes disso, você tem que estudar a sua, né? Como você vai fazer a sua para chegar lá. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora, tá? Porque o que é planejamento? A gente estuda na gestão, na administração, o que é planejamento. E aí, eu vou conversar durante esses slides aqui, um pouquinho da minha vida pessoal, porque eu preciso contar para você, pessoal e profissional, eu preciso contar para você como foi o meu, a minha trajetória, né? Até para você entender tudo o que eu vou estar falando aqui, vai estar casada com o que eu vou falar na minha vida profissional. Então, quando você fala em planejamento, o nome dessa disciplina é planejamento de carreira, aí você vai pensar o que é planejamento? Então, vem três perguntas aqui que eu gosto sempre de fazer, onde é que você quer chegar, qual que é o teu objetivo e quem você quer se tornar, né? Quem você quer se tornar? Porque, muitas vezes, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a minha câmera, né? Muitas vezes, nós estamos parados no mesmo lugar, né? Fazendo as mesmas coisas, sem saber para onde a gente vai. E aí, Alice no País das Maravilhas, né? Trata muito bem disso, porque, na verdade, existem vários caminhos, e você precisa escolher um. Afinal de contas, qualquer caminho vai dar em qualquer lugar, né? Então, você tem que escolher um, só que você não pode escolher qualquer um, né? Você precisa escolher o caminho certo, né? E, para isso, você tem que ter estratégias para identificar qual melhor, né? Então, eu sou economista, vou contar um pouquinho da minha vida pessoal aqui, profissional. Muitas pessoas dizem que a gente tem que separar o pessoal do profissional, né? E aí, eu honestamente acho que eu não devo separar o pessoal do profissional no sentido de vida. Porque eu só sou uma pessoa, né? Então, vou contar um pouquinho aqui da minha trajetória de vida, que é o seguinte. Eu sou economista de formação, né? Graduada em economia. E, quando eu estava na graduação, eu gosto muito de falar sobre isso, porque, quando eu estava na graduação, eu sempre, todas as vezes que eu ia para a minha casa, de vez em quando, quando eu pensava, eu gosto de pensar quando eu estou dirigindo, então, eu ficava pensando o que eu sou hoje e o que eu estou construindo para ser quem eu quero ser, né? Então, é muito tempo isso. Eu entrei na graduação em 97, para você ter ideia, né? Faz um tempinho. E aí, desse tempo para cá, vamos dizer assim, eu tenho construído minha vida profissional, minha vida pessoal, enfim, pautada nisso, né? Onde é que eu quero chegar? Ah, você ainda não chegou? Não. Ainda não cheguei, né? E eu acho que, honestamente, a gente nunca chega. Pronto, é aqui e acabou, né? Acho que a gente nunca chega. Afinal de contas, o melhor de chegar onde a gente quer chegar é a trajetória que a gente faz. E essa trajetória, ficando gostosa, você sempre quer mais, né? Afinal de contas, nós, seres humanos, somos seres insaciáveis, né? Então, nós nunca estamos satisfeitos onde estamos. A gente sempre quer mais. E eu gosto sempre de falar isso nas aulas de economia e vou falar aqui também que isso não é errado, não. O fato de você sempre querer mais vai te impulsionar a ser melhor cada vez mais, né? Então, o fato de ser insaciável não é tão ruim assim, né? Porque você sempre vai querer algo melhor para você, sempre. Então, a grande questão aqui é tratar, né? Vamos dizer assim, o planejamento de carreira como algo que é a sua própria vida, né? Então, assim... A primeira coisa que a gente tem que definir é onde que a gente quer chegar. Onde eu quero chegar? O que que eu quero ser? Isso é planejar, né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente precisa trabalhar, vamos dizer assim, eu vou voltar só um pouquinho aqui nesse slide, que eu quero contar mais um pouco da minha vida pessoal. Quando eu estava na graduação, é isso que eu estava falando para você, né? Quando eu estava na graduação, eu já pensava no que eu queria ser. E aí eu fazia as disciplinas específicas, né? Quando tinha disciplina de grade, eu fazia aquelas disciplinas obrigatórias, mas eu ficava pensando, tá, as disciplinas que são optativas, quais que eu vou fazer? Quais que eu vou usar? Quais que me chamam mais atenção porque eu quero usar no futuro, né? Tipo, mercado financeiro, eu quero trabalhar no mercado financeiro, né? Setor público, eu quero trabalhar no setor público. E aí eu ia vendo as disciplinas optativas, o que que eu queria, né? Então, essa ideia de você, na graduação ainda, montar a sua trajetória de carreira, trabalhando as disciplinas que você está cursando, é muito legal. E para isso que existe o NAC também, né? O Núcleo de Apoio à Carreira, porque você lá vai pensar estrategicamente o que você quer ser, né? Você quer ser um profissional de sucesso, com certeza, mas como é que você vai fazer para chegar lá? Que estratégias você vai usar para chegar lá onde você quer chegar, entendeu? Essa ideia, que área que você quer, né? Trabalhar, ou seja, também, depois da faculdade, que pós-graduação você quer, né? Atualmente eu coordeno a pós-graduação e gerenciamento de projetos, e atualmente também estou trabalhando, aí a gente vai lançar o gerenciamento de processos de negócios. Então, para você ter uma ideia, né? É muita coisa que existe no mercado. E aí, qual o teu alvo? Então, depois que eu terminei a graduação, eu queria fazer, eu queria muito fazer mestrado. Por quê? Porque na graduação, eu descobri que a faculdade tinha bolsas, na faculdade que eu estudava, tinha bolsas de pesquisa, né? E aí, o que aconteceu? Eu percebi que ser bolsista não era só o fato da faculdade me dar desconto na mensalidade, né? Ser bolsista era o fato de fazer ciência, era o fato de fazer pesquisa, era o fato de estudar mais, de fazer coisas novas, de criar algo novo. E é interessante que eu tenho isso desde pequenininha, né? Eu lembro bem, quando eu era pequena, que eu trabalhava, que no meu quarto eu colocava uma mesa, a mesa que eu estudava, e eu ficava imaginando coisas que eu queria fazer, eu não sabia o quê, mas eu queria inventar algo de gestão, uma área de gestão diferente. Então, é engraçado. Então, é interessante a gente observar nossos filhos, né? Nossos sobrinhos, e ver o talento que eles têm, né? Então, desde pequenininho, né? Então, depois disso, depois que eu percebi que eu podia ser bolsista, não só para ter desconto na graduação, na mensalidade da graduação, eu percebi que eu podia muito mais, né? E aí, eu comecei a conhecer pessoas. Isso é essencial na vida profissional. Eu conheci muitas pessoas que eu tenho relacionamento até hoje, grandes amigos, não só colegas de faculdade, de sala de aula, mas professores, tutores, pessoas maravilhosas e outros, né? Que eu comecei a conhecer porque eu era bolsista. E o fato de ter ido atrás da bolsa, que foi um fato muito interessante, porque eu falava, todos os dias eu chegava lá na coordenação das bolsas, né? no núcleo de pesquisa e eu perguntava para o coordenador se a bolsa estava aberta. Professor, e aí, vai dar certo? A inscrição? Quando que vai ser a inscrição? Como é isso, né? Ele me explicou, ah, vai ter inscrição e tal. E todos os dias eu chegava lá e dizia, é hoje a inscrição? E ele, não, não é hoje não. E aí, na semana seguinte, eu ia de novo e toda a vida estava lá. E ele percebeu que eu realmente estava hiperreando, né? Até que um dia ele chegou para mim e disse, você vai ser minha bolsista. Ele olhou e disse, não aguento mais essa menina então, né? Mas eu fui bolsista dele, professor Eber Moura, fantástico, uma pessoa, assim, de um coração enorme, no sentido de, em todos os sentidos, mas principalmente pesquisador, uma pessoa excepcional na minha vida, né? E mudou a minha vida, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele me ensinou a fazer pesquisa, ele me ensinou estatística, ele me ensinou softwares de estatística que eu não conhecia, e ele abriu um leque, vamos dizer assim, de possibilidades para mim, no sentido de estudo. porque a partir da pesquisa dele, que eu fiz coisas com ele, excepcionais, né? No sentido de aprendizagem, de aprendizado. Então, o que ele me ensinou me fez ser quem eu sou, né? Hoje. Então, às vezes, a gente acha que uma pessoa, pelo fato de ensinar um software, pelo fato de ensinar um cálculo, não vai fazer diferença na sua vida, vai fazer. Por quê? Porque lá no futuro, você vai precisar daquilo ali. Alguém vai chegar para você e vai dizer, como é? Você sabe usar isso? Né? E aí, você está preparado. Por quê? Você parou um dia, sentou para estudar aquilo ali. Aquela matéria, aquele documento, aquele artigo, né? Aquele relatório. Você sabe o que está escrito, você tem domínio daquele tema, entendeu? Não é o que eu ouvi falar, né? Então, por exemplo, atualmente, eu estou estudando riscos, processos com foco em risco. Então, não é um estudo qualquer, né? Então, eu tenho que sentar, ter um tempo de leitura, eu tenho que resolver exercícios, eu tenho, enfim, né? Então, assim, eu estudo várias coisas, então, eu preciso de tempo para cada coisa. O fato de estar aqui, mostrando para você esse material, eu tive um tempo para montar esse material, tive que estudar esse material. Não foi assim, ah, vai lá e parou. Não. Então, nós temos que ter esse tempo de estudo, né? Então, é, por isso que é importante, agora eu vou contar para vocês, como que a gente faz para planejar a carreira, né? E eu vou contar isso, contando a minha história, como eu falei para vocês, continuar contando, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver, isso aí eu estou falando, né? Com base no Bergamini, né? Esse autor aqui, ó, são as cinco ferramentas, tá? Então, eu vou falar a teoria do que o Bergamini fala no livro dele, mas também vou tratar essa teoria na prática. né? Que no caso, minha história de vida. E aí, pessoal, o que que aconteceu? O que que acontece? A primeira ferramenta, né? Que na verdade, para planejar alguma coisa, a gente precisa, para construir alguma coisa, né? Você vai construir uma casa, você tem que ter ferramentas, né? Para construir a casa. Enfim, o que você for construir, você tem que ter suas ferramentas para construir, né? E o que a gente está fazendo é construir nossa carreira. Então, eu preciso das ferramentas para construí-la. Então, a primeira ferramenta, segundo o Bergamini, é ter valores e ter visão, né? Quais são os seus valores e sua visão? Então, meu valor principal, vamos dizer assim, é ética. Ah, todo mundo tem ética, Débora. Não, nem todo mundo tem ética. E a ética é o fato, eu gosto sempre de frisar isso para mim, a meu ver, é o que que é ética. É saber onde chegar, saber chegar, saber sair, saber que você não pode fazer, você só pode fazer o que deve ser feito, né? É, não contrariar leis, regras, princípios, quais são os seus princípios, né? Quais são os seus valores e princípios? Então, é, estabelecer seus valores, né? Outro valor importante, cuidar do outro, porque muitas vezes, quando você está trabalhando com pessoas, né? Você quer fazer o trabalho, você não se importa com a outra pessoa, você precisa se importar com a outra pessoa, porque se ele não estiver bem, né? Ele não vai fazer um bom trabalho, vamos dizer assim. E ele é uma pessoa, então você tem que cuidar dessas pessoas também, são seres humanos, né? Mas também, porque o trabalho precisa fluir, todo mundo tem que estar bem. Nem todo dia todo mundo está bem, né? Mas a gente tem que ter como valor o fato de cuidar dos outros, cuidar das outras pessoas, saber ouvir, saber calar, né? Enfim. Então, a outra coisa importante é ter visão. Então, valores e visão. O que que é visão? É a tal da visão além do alcance, né? Visão é realmente isso, você enxergar além do que está hoje. Você ter sonhos mesmo, né? O que que você quer ser quando crescer, né? Quando a gente era pequenininha, o que que você quer ser quando crescer? Quer ser médico? Quer ser advogado? Quer ser o quê? Então, ter visão é você enxergar concretamente alguma coisa e traçar uma estratégia para realizar o que você idealizou, né? Sonhou, entendeu? Então, eu tenho muitas visões. Muitas. Então, o que que eu faço quando eu tenho uma visão assim? Eu quero isso. Eu construo alguma coisa para chegar lá, né? Dar alguma estratégia para chegar onde eu quero, né? Atingir minha visão. Mas eu só não tenho uma, não. Tenho várias. Porque nossa vida não é só uma caixinha, né? Vamos dizer assim, só de uma coisa acontecendo. São várias áreas da nossa vida acontecendo. emocional, espiritual, acadêmica, do trabalho profissional, não só da faculdade, mas fora da faculdade, família. São várias caixas que você precisa administrar, né? Então, e tudo está relacionado, né? Todo mundo junto e misturado. Só que você precisa separar para elas se interrelacionarem bem. Porque se misturar tudo de uma vez, você não faz nada, né? E aí, a gente precisa, e eu gosto muito de fazer isso, a gente precisa sempre parar de um tempo, né? De tempos em tempos, parar e fazer uma análise SWOT, sabe? E aí, o que é a análise SWOT? A gente aprende sempre isso, né? Na faculdade, as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas oportunidades e as minhas ameaças. E aí, a gente aplica isso para as empresas, mas a gente nunca aplica isso para a nossa vida, né? Raramente a gente aplica isso para a nossa vida. Então, a minha sugestão, né? Eu sempre digo para os meus alunos, é para a gente sempre aplicar análise SWOT para a nossa vida também. Porque não adianta a gente aplicar, deixa eu fechar aqui, o usuário é muito grande ali fora, não adianta a gente aplicar análise SWOT para as empresas, né? Para as organizações, para os outros, e a gente nunca lembrar da gente. Então, a gente primeiro cuida da nossa vida, né? Para depois cuidar do outro. A gente precisa estar bem para poder cuidar do outro, né? Então, o que a análise SWOT diz para a gente? São as nossas forças e fraquezas, as oportunidades e as ameaças, ou seja, é o olhar para dentro e o olhar para fora. E aí, como é que eu trabalho o dentro, né? Esse olhar para dentro. Quais são as minhas forças? O que é que eu sou bom? Porque o que eu sou bom, eu preciso explorar o que eu sou bom, né? Sim. Ah, eu sou boa em estatística, né? Em gráfico. E eu gosto mesmo. O que é que eu gosto de fazer? Ah, eu gosto de fazer crochê, né? O que é que eu gosto? Eu gosto de ler o material, fazer um resumo dele. E aí eu vou percebendo o que é que eu gosto de fazer. Então, eu gosto muito, é muito cansativo, mas eu gosto muito do processo, né? Então, eu gosto de fazer coisas, vamos dizer assim, eu gosto de coisas repetidas, repetidamente, né? Rituais. Eu amo rituais. Fazer tudo do mesmo jeito. Assim, todo dia, fazer aquele horário, aquilo lá, sempre. Então, isso aí significa, eu aprendi, isso é bom, porque você, acaba que você tem disciplina. Quando você gosta de fazer sempre as mesmas coisas, assim, no sentido de, eu acordo 5 horas da manhã, né? Eu sou do clube da 5 e.m., 5 e.m., acordar 5 da manhã é muito bom, porque você adianta muita coisa no seu dia, né? E aí, e é bom também, porque a maioria das pessoas de casa está dormindo, se você tiver criança bebê, você não vai estar dormindo, né? Lógico, mas o que acontece? Você adianta muita coisa no seu dia e você fica mais produtivo. Então, existem vários livros, né? Sobre acordar cedo, acordar 5 horas da manhã, tem um livro chamado Milagre da Manhã, que é um, vamos dizer assim, super famoso, best-seller, vamos dizer assim, e ele vai tratar exatamente isso. Claro que ele vai ter rituais, tal, você pode adequar os seus rituais, né? Os rituais que ele fala no livro, aos seus, mas é interessante o fato de você acordar cedo para aumentar a sua produtividade, entendeu? Então, isso é interessante para você analisar quem você é, né? Suas forças, o que você é bom, para você explorar cada vez mais no que você é bom, para ficar melhor ainda, né? E aí, na análise do ódio, também tem a análise das fraquezas, do que você não é bom. Aí é ruim, né? Quando a gente fala assim, o que eu não sou boa, né? Então, eu gosto sempre, é sempre bom ter alguém que você possa compartilhar e sentar com você e você não ter vergonha da pessoa, nenhuma de você, de você perguntar o que eu sou ruim? Né? E aí, vocês se agotarem, sabe? O que eu sou ruim? O que eu preciso melhorar, né? O que eu preciso melhorar, né? Então, essa pessoa disse uma vez que eu deveria ficar calçada em casa, porque eu fico sempre descalça em casa. Você acha que pode ser besteira isso, né? Mas foi o que a pessoa disse para mim. Então, hoje, eu não fico mais descalça em casa, porque, né? Eu comecei a perceber que realmente é importante ficar calçada, mas essa não é a questão. A questão é você ter alguém com quem compartilhar para você identificar suas fraquezas também, né? Importantíssimos. Então, uma fraqueza que eu tinha, por exemplo, era falar inglês. e aí eu perdi uma oportunidade de trabalhar no Banco Mundial porque eu não sabia falar fluente em inglês. E até hoje eu me arrependo disso, sabe? Porque eu não era... Eu era para estar em outro patamar, vamos dizer assim, né? Minha vida era para ser outra coisa, né? Vamos dizer assim, mas não foi. E aí, por conta de uma oportunidade, mas por que eu perdi? Porque eu não me preparei. E as oportunidades são assim, elas aparecem não por sorte, mas pela sua preparação. Se você tiver preparado, você vai. Se você não tiver, você não vai, né? Você continua lá no mesmo campo. E aí, uma fraqueza que eu tinha era o fato de não falar fluente em inglês. E aí, eu fiz um curso de inglês durante dois anos, né? Na WhatsApp, e eu falo o mesmo nome porque eu consegui falar inglês, consegui entender as pessoas falando, consegui falar também, me comunicar em inglês. E o que acontece é que outras oportunidades podem vir. E eu vou ter que estar preparada. E a gente, em inglês, é uma coisa que a gente tem que estar sempre falando, sempre ouvindo, né? Porque senão, você vai voltar para o patamar anterior, ou seja, você vai esquecer, vamos dizer assim. meu avô, ele aprendeu inglês sozinho, e eu lembro que ele dizia, se você sonhar em inglês, você está bem. Em inglês, você está bem. Então, quando eu sonho em inglês, é porque, né? Eu ainda estou bem, ou seja, eu preciso sempre ficar em contato com aquela matéria, com aquele, com aquele, com o que a gente quer, né? Não só em inglês, mas o tema que a gente quiser, o que a gente quiser aprender, sempre. E aí, falando forças e franquezas, também tem as oportunidades, né? Como eu falei agora para você, aquilo que vem e que você tem que estar preparado. Se você não tiver, ela passou, né? Daqui a outra pessoa. E também tem as ameaças, porque pessoas podem tirar o seu lugar porque você não estava preparado, porque você não foi bom o suficiente, entendeu? Então, a gente tem que ser bom o suficiente para suprir necessidades, não só do mercado, do que estiver a sua volta. A terceira ferramenta que a gente precisa saber que e precisa trabalhar bem são os planos e metas. Nossa, eu amo planos e metas. E aí, eu vou contar aqui para vocês, deixa eu só colocar aqui o carregador. Vou contar aqui para vocês o que eu aprendi depois que eu terminei na faculdade, eu fui fazer especialização. E durante a minha especialização, chegou, eu ainda estava, não, eu não tinha entrado na pós. Antes da pós, estava terminando, eram os últimos semestres da faculdade, né? O último semestre. E chegou uma professora nova na faculdade, ela veio de São Paulo, Tinha feito, acabaste de fazer doutorado dela e me pediu, isso é uma oportunidade, né? Vamos dizer assim, vou voltar só um pouquinho. E me pediu para, eu era ainda bolsista, né? Da faculdade, e me pediu para lançar as notas dos alunos dela, lancei, entreguei, bonitinho. E ela gostou, uma outra semana, pediu de novo, uma outra semana também, eu fazia sempre. E acabou que ela me contratou, né? E eu fui ser, vamos dizer assim, assistente dela. Nossa, foi um aprendizado fantástico. E aí, é onde eu vou ensinar para você o que eu aprendi com ela, que é planos e metas. Então, você aprende com pessoas, né? Você aprende muito com as pessoas. Então, eu aprendi com essa professora, que foi minha primeira chefe, não foi minha primeira chefe, porque o professor Eber foi meu primeiro chefe. Mas ela foi fantástica na minha vida, e ela me ensinou como você deve planejar, né? Vamos dizer assim, como você deve planejar seu dia, né? Na vida profissional, na vida pessoal e tal. Mas uma coisa que ela me ensinou foi o que é prioridade, o que é prioridade 00 para hoje. Então, todas as tardes, todos os dias, a gente, quando ela chegava no escritório, a gente sentava, pegava a agenda e começava. O que tem para hoje? E a gente fazia uma lista como essa aqui, que eu passo até hoje. Depois de muitos anos, eu ainda faço. Eu amo listas. E eu aprendi a amar listas por causa dela. e eu tenho tanto respeito por ela que onde quer que eu vá, onde quer que eu passe, eu ligo para ela e digo onde eu estou, não é? Então, quando eu fui trabalhar no governo do estado, que depois que eu trabalhei com ela, eu fui convidada para ir trabalhar no governo do estado do Ceará, no IPECE. E aí, eu fui falar para ela, né? Mas antes, na entrevista, eu fui fazer a entrevista, eu não sabia se eu ia ficar ou não, fui convidada para fazer a entrevista. E lá, na entrevista, o coordenador perguntou para mim, perguntou para mim onde eu trabalhava, com o que eu trabalhava e falei o nome dela, né? O diretor perguntou e eu falei o nome dela. Quando eu disse o nome dela, ele era amigo pessoal dela. E aí, ele disse, você trabalha com ela? Nossa, né? Aí, pronto, e agora? Isso é bom ou ruim? Mas eu tinha que ser honesta. E aí, eu fiquei aguardando, fui convidada na semana seguinte para ser assessora agora dele. E eu tinha que contar para ela, né? E aí, eu contei para ela e a gente chorou. Uma chorava de um lado e o outro chorava do outro. Porque foram cinco anos muito bem vividos profissionalmente. Eu já estou chorando aqui, de saudade. Mas é porque eu me emociono pelo fato da pessoa ter feito minha história, né? Assim como o professor Weber fez, o professor André também fez, história da minha vida. Então, uma das coisas que ela me ensinou foi a planejar. Planejar o dia, né? Eu sei que eu tenho coisas grandes para fazer. Então, tá. Para alcançar o que eu quero, o que eu tenho que fazer hoje? Né? Que metas eu quero alcançar? Só que para alcançar as metas, o que é uma meta? Se eu tenho um objetivo, eu tenho que quantificar o objetivo. Ou seja, dar número, dar tempo para ele. Eu quero... Eu quero checar... Eu quero fazer uma viagem no final do ano. Eu quero fazer uma viagem no final do ano. Tá. É no final do ano quando? Qual o dia? Né? Porque tem que comprar passado. Tem várias... Várias coisas que eu quero fazer, vamos dizer assim, e que... Como que eu vou chegar... Como que eu vou chegar lá? O que eu tenho que fazer para chegar lá? Né? Vamos dizer assim. Enfim. Então, é... Essencial você traçar metas onde você quer chegar, mas principalmente quando, né? Quanto... Quantificar isso, né? E planejar, colocar isso no papel. Quando a gente escreve alguma coisa, você parece que diz ao mundo, vamos dizer assim, ao universo que quer aquilo, né? É impressionante isso, né? Faço o teste para você ver. Eu amo todo ano escrever minhas metas no caderno e no ano seguinte olhar e dizer alcancei essa, 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 essa. Né? É interessante. A quarta coisa é o network. Quando você tem rede de relacionamento, você tem o mundo nas suas mãos, né? Vamos dizer assim, porque você conhece pessoas, não que você vá usar essas pessoas, né? No sentido de, ah, conheço fulano, ele vai se formar. Não é isso. É quando você conhece a pessoa e na necessidade, você liga para ela e a coisa acontece, né? Então, mas ela só vai acontecer se você estiver preparado para isso e se... E o que que é o preparado? é ser uma pessoa, ser um profissional que faz acontecer, entendeu? É alguém que diz assim, um relatório, por exemplo, eu estou agora, nesse exato momento, daqui a pouco, eu vou finalizar a leitura de um relatório que a gente passou um mês praticamente fazendo esse relatório e... eu preciso finalizar o relatório, ler o relatório e dizer, pode publicar, né? Então, a grande questão é, passou por ela, confio que ela fez direito. Então, assim, eu não posso passar uma letra desse relatório sem checar se dá certo. Então, o pessoal aqui já está falando, ah, já lê, tá lindo. Tá lindo? Eu vou olhar todos os números, eu vou checar todos os gráficos, eu vou checar cada letra. Então, só vai para a publicação depois que eu terminar de ler, não vai agora não. Nem que eu passe a noite inteira lendo, né? Então, o que é network? É você conhecer pessoas, sim, mas as pessoas precisam conhecer você também. Afinal de contas, você tem um nome. E eu amo falar sobre isso, falar, eu tenho um nome a zelar, porque é o nosso nome que vai dar peso no mercado, né? Então, a gente tem que cuidar de quem você é, mas mais do que isso, né, não só, é o teu nome que você vai fazer. Você não vai colocar teu nome em qualquer coisa. O meu nome vai estar impresso num relatório que vai estar num site para sempre, vamos dizer assim, entre aspas, para eternidade, né? Enquanto durar o estoque, o meu nome vai estar lá. se você digitar no Google onde o meu nome, vai aparecer vários relatórios que eu estou participando, não só no IPES, na CFAES, onde eu passei. Então, o que acontece? Não posso fazer besteira, eu não posso errar. E quem me ensinou isso é o meu pai. O meu pai me ensinou uma vez, ele disse assim, ele é engenheiro, né? Meu irmão mais velho é engenheiro também e o meu irmão mais novo é químico e eu sou economista. E uma vez, ele disse para mim, você não pode errar, porque se os seus irmãos errarem, ele pode matar uma pessoa, mas se você errar, você mata milhões de pessoas, porque você está trabalhando com uma sociedade. Então, quando a gente trabalha com pessoas, não é? Vamos dizer assim, você trabalha e você pode matar uma nação, né? Enfim, então, o fato, o que eu quero deixar aqui hoje para você também é o fato de você construir seu nome, quem você é no mercado, né? O que as pessoas, quando olham, lembram do seu nome, o que ela, qual palavra que ela define você. Qual palavra você se define, né? E o mercado, quando pensa no seu nome, define o que? Em você, né? O que é ser competente? Ou seja, ah, ele é competente, por quê? Enfim, tem várias qualidades, quais são as suas qualidades, o que o mercado enxerga em você. Então, qual o teu nome no mercado, qual o peso que ele tem no mercado, como que as pessoas enxergam você. Então, não adianta você ter a rede de relacionamento se você não tem influência sobre ela, porque você só vai ter influência sobre ela se ela olhar para você como um peso, sabe? Como um nome de força, né? Vamos dizer assim, a ideia. Por fim, a quinta ferramenta, né? Gestão financeira. Não é só porque eu sou economista, isso aqui vem do Bergamini, mas eu amo essa parte porque quando você está trabalhando a sua carreira, por mais que o mercado dite o quanto o teu preço, vamos dizer assim, você pode melhorar cada vez mais o seu preço. Não só negociando, né, o valor do seu salário, né, vamos dizer assim, que você ganha naquela instituição, mas principalmente identificando oportunidades, outras oportunidades, que você pode aumentar, né, o seu ganho, entendeu? Então, assim, às vezes a gente está chateado com o trabalho, né, eu tive vários alunos que conversavam comigo, conversam comigo, pessoa, eu estou chateada com o meu trabalho, não aguento mais, tá? Aí eu digo, não aguenta? Eu sei, ué, procuro outro lugar que você aguenta, né, mas principalmente antes de sair é por que você não está gostando, o que está atrapalhando? Existe um livro chamado Arte da Guerra de Sanzu, eu tenho ali atrás, que eu amo demais, e Arte da Guerra de Sanzu diz para mim o seguinte, diz para a gente o seguinte, quando a gente tem um inimigo, né, a gente tem que aprender a se juntar a ele, é fazer com que aquela, aquele inimigo, que não é, vamos dizer assim, dentro da empresa não tem inimigo, mas fazer com que ele, você trabalhe junto com ele, e mais ainda, ele trabalhe com você e para você, entendeu? Mas não é nem para você, o chefe não trabalha para você, mas você, é como se você trouxesse aquela pessoa que você não está gostando para trabalhar com você de uma forma diferente, então, quais as estratégias que você vai ter para trazer aquela pessoa para o seu lado, né, e não você apartar da pessoa, então, eu recomendo a leitura do Arte da Guerra, é fantástico esse livro. Então, o que a gestão financeira diz para a gente? Quando a gente está, é, o salário é o fruto do nosso trabalho, é verdade, mas quando a gente não está satisfeito com o valor do salário, o que a gente tem que fazer? Procurar outras coisas para agregar, né, se não consegue aumentar o valor, então, agregue coisas a ele, para que você fique satisfeito, entendeu? Então, e cuidar bem da gestão financeira, porque mais do que ganhar é gastar, ou seja, você não tem só que aprender a ganhar, você tem que aprender a gastar, o gastar bem, eu aprendi isso quando eu trabalhei na Cefaz, é você ter a qualidade dos gastos, ou seja, você saber o que que você vai precisar, né, para poder despender o dinheiro que você tanto soou para ter, entendeu? E aí, vem uma questão interessante que é a vocação. O que que é a vocação? O que que é ter uma vocação? Né? Ter uma vocação é quando você gosta demais de fazer alguma coisa, né, ama de coração, né, e você se empenha de tal forma que nem dói fazer, você nem sente fazer, porque você ama tanto, você tem uma paixão tão grande pelo que você está fazendo, por exemplo, quando você faz um crochê, quando você vai fazer um hobby que você, né, jogar tênis, sei lá, jogar futebol, você gosta, é uma paixão que você tem. Vocação é aquilo que volta, você se volta para aquilo, entendeu? É, você, quando aparece um filme no Netflix, por exemplo, você é apaixonado por aquele filme e você para e olha, né, e você vai querer assistir aquela série, né, enfim, o que que é vocação? É quando você está voltado para aquilo, entendeu? É essa a ideia, é a essência, é tanto a essência que você faz se sentir sem sofrer, né, então, como que a gente identifica a vocação? Vocês têm vários testes vocacionais, né, é, e aí, é interessante quando a gente descobre qual é o nosso para a gente não ficar frustrado com o que não é nosso. Uma vez, eu estava chateada porque eu não conseguia escrever um texto assim como os meninos do IPES conseguem, né, por que que eu não consigo? Eu sou mais de executar, eu amo executar coisas. E aí, eu estava conversando com um mestre para mim, não é, um professor também da faculdade, da Uniateneu, da Paz e Eduação, professor Mário Facalos, e eu lembro, ele era meu chefe também, no Estado, no governo do Estado, e eu lembro que ele disse para mim assim, essa não é a sua vocação, a sua vocação é executar, você é executiva, então, se eu te der um trabalho para fazer agora, você faz, se for perguntar para um dos meninos se ele vai fazer, vai passar uma semana, você já fez, então, qual é a vocação? Eu amo executar coisas, é para agora, então, bora fazer, né, então, tem gente que é assim, tem gente que não é, então, você tem que ver quem você é, entendeu? Outra coisa importante é falar de ética profissional, né, eu conversei um pouquinho sobre ética profissional no começo, mas, a ideia da ética profissional é a ideia da gente sempre, sempre, é, saber qual o nosso lugar, né, eu vou até aqui, eu não posso passar disso, eu não posso, certo? Então, saber nossas limitações, até onde eu vou, até onde eu posso ir, né, e sempre respeitar o outro, né, respeitar os superiores, respeitar os, abaixo de você também, né, vamos dizer assim, abaixo do que eu digo, na hierarquia, né, respeitar o próximo, né, e aí, para finalizar aqui a nossa conversa, né, eu gosto sempre de dividir, vamos dizer assim, para entender, dividir para entender, não que elas estejam divididas, mas é dividir para entender, eu já passei por essas três áreas, né, e é por isso que eu vou falar delas, porque a nossa carreira, ela está dividida em várias áreas, e tem gente que consegue estar trabalhando nessas três, atualmente eu estou trabalhando nessas três, mais, eu quero falar de cada uma delas, por exemplo, a vida acadêmica, né, eu acho que todos nós sempre estaremos na vida acadêmica, quer seja quando a gente está na graduação, quer seja quando a gente está numa pós-graduação, ou até quando a gente começa a lecionar, porque é gostoso demais, quando a gente leciona, porque a gente passa a experiência de vida para o outro, para o outro crescer, e quando o outro cresce, eu cresço também, né, como eu estou fazendo agora aqui com vocês, então a academia, o setor privado e o setor público, é interessante quando você escolhe onde eu quero estar, eu quero estar em um deles, ou então eu quero estar nos três, porque eu também posso ser uma MEI, atualmente eu não posso, porque eu sou servidora pública, eu passei atualmente num concurso público, né, eu criei esse objetivo de se eu vou ser servidora pública, e hoje atualmente eu sou servidora do estado de Ceará, né, fui convidada para trabalhar em 2006, e aí em 2018, né, eu passei no concurso público da Secretaria de Cultura do Estado, e aí você me pergunta, parou de estudar? Não, não parei de estudar, não é, e se tiver outra oportunidade para fazer um outro concurso um dia, né, em outra secretaria, em outra instituição, enfim, eu vou fazer, se eu vou passar ou não, eu tenho que estar preparada, né, para poder passar, né, as oportunidades vão vir e eu tenho que estar preparada, de repente, né, certo? então era isso que eu queria conversar com vocês, foi muito bom estar aqui com vocês, né, conversando um pouquinho sobre planejamento de carreira, estou à disposição, tá, na faculdade, enfim, e é isso, o que vocês precisarem, conte comigo, um grande abraço e até a próxima. Tchau, 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 tchau,